Que bem-vindo aí, meu amigo metafísico, quem saca tudo do segredo. Qual é seu nome mesmo, brother? Adriano. Adriano, foi um prazer te encontrar aqui, Adriano, na praia, porque você é a única pessoa que falou a mesma linguagem que eu tenho falado nos últimos seis meses. Rapaz, com você também, viu, cara, que realmente... São poucos que estão botando o segredo em prática, você é uma delas. Eles escondem pra si. E a lei da atração fez a gente se encontrar aqui e ficar dias e dias parado no mesmo lugar, com tantos passos pra ficar, a lei da atração colocou um do lado do outro. Pedro, que viu como a coisa funciona mesmo? Foi mesmo, né? É isso aí. E vai funcionar mais ainda, porque todos os nossos sonhos vão ser realizados, porque estamos sendo, nesse exato momento, sendo abençoados muito além dos nossos sonhos mais otimistas. Porque Deus agora mesmo está nos mandando totalmente, todas as mesmas, todas as mesmas, suprindo todas as nossas necessidades e abrindo portas e portões e se existem buracos negros e maiores que nós somos... Isso aí, se torna buraco luminoso. Buraco luminoso. Até o que era pra dar errado na nossa vida passa a dar certo, quando a gente sintoniza na harmonia, no amor, na paz, na alegria, na prosperidade, no sucesso, na riqueza, que são os dons de Deus que temos direito por herança, porque somos filhos dele. Não é isso? Só fazer a nossa parte e a gente ganha a dor. A nossa parte é fazer o melhor que a gente pode fazer em todos os pequenos atos. Essa é a maneira certa de agir. Melhor que a gente tiver de energia, a gente bota em todos os pequenos atos da nossa vida. Esse é o segredo. Segredo do Sesc. Isso aí, o segredo do Sesc é nosso. E aí, o segredo do Sesc. E aí, o segredo do Sesc.